Brete, bem rápido, porque não posso deixar de falar sobre isso. O dinheiro no empréstimo, 315 milhões que o governo tomou emprestado para fazer obras de infraestrutura no estado do Piauí. A duplicação continua parada, a duplicação aqui da BR-343. Está parada ainda a duplicação da BR-316. Está parada ainda a obra do Rodonel. Está parada aqui a duplicação da PI-112 que vai para a União. Eu quero saber onde é que está funcionando esse dinheiro, que está com mais de mês que o governo recebeu a autorização do ministro Fachin para tomar outro dinheiro emprestado, porque esse aqui não é a segunda parcela. A segunda parcela não veio porque o governo não prestou conta. 270 milhões de reais de 307 milhões, ninguém sabe onde esse dinheiro escoou. Foi prestado conta com o dinheiro, com as obras antigas, que o pessoal aí da oposição está dizendo até que se trata de pedalada fiscal. O Tribunal de Contas do Estado já entrou na história, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal. Quem está investigando esse caso é o Tramvamvam. Não sei se você conhece o Tramvamvam. Ele fez a denúncia contra o Monsanta, que resultou na cassação do Monsanta. Aí o Monsanta não tinha o que dizer, ficava chamando o rapaz de feio. Não, ele é feio, ele está me perseguindo porque ele é feio. Não tem nada a ver. Ele está cumprindo o trabalho dele, o Tramvamvam. E ele é muito competente, um procurador muito competente, um estadão discreto, não fica fazendo propaganda, não dá entrevista. Ele nem gosta de dar entrevista. Eu mesmo me lembro, ao longo desse tempo todo, eu talvez o tenha entrevistado uma ou duas vezes. Mas é preciso que haja informação, saber onde é que está esse dinheiro, rapaz. Já teve aquele 270, já tem uma denúncia agora que foi feita pelo deputado Robert Rios e pelo deputado Luciano Nunes, de que desses 315 milhões que é para obras de infraestrutura do Estado, foram já tirados 100 milhões de reais para distribuir com prefeitos em função da campanha eleitoral desse ano. E já tem até áudio do deputado João de Deus falando sobre isso. É preciso que haja uma investigação e que se contenha, se for fato verídico e comprovado, esta sangria desatada. Mas é preciso também que se dê resposta sobre os 240 milhões de reais dos consignados. Os servidores do Estado pegam o dinheiro emprestado com base na consignação do Estado e o governo desconta a consignação do dinheiro do servidor, mas não repassa para o banco, segundo a denúncia que nós recebemos. E isso aí já totaliza 240 milhões de reais. Se você for somar o rombo que está aí, você tem 270 milhões, 240 milhões, 360 milhões. Quando chegar lá, ninguém conta mais. É dinheiro que ninguém conta mais. Só pode ter um usurário por aí. Usurário é aquele camarada que fica só contando dinheiro e guardando debaixo do colchão. Então, sinceramente, não pode acontecer. Uma outra questão também que nos chama a atenção. Eu estou com um depoimento aqui gravado do Marcelo Lustosa, que ele é transplantado cardíaco. TFD é o tratamento fora do domicílio. É uma ajuda de custo que o governo dá. Só é 24 reais por dia para que a pessoa se desloque para o Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. 24 reais por dia. Está com cinco meses de atraso. Cinco. Cinco meses de atraso. Estou falando aqui porque as pessoas me param na rua, me param no shopping. Estou almoçando no restaurante e chega uma pessoa e diz, olha, só você que fala, então fala. Mas outras pessoas também estão falando. Eu vi matéria na TV Clube. Só que faz uma matéria, deixa para ali. Faz só o registro, né? E aqui eu gostaria também de saber do Centro de Convenções. Foram aplicados 25 milhões de reais no Centro de Convenções. É uma obra que está há 10 anos paralisada. E a pessoa, por exemplo, quem é responsável por isso? Não tem responsável por estar lá. É um monstrengo o Centro de Convenções. Ao lado da Assembleia Legislativa. O presidente da Piantu, na época, era o senhor chamado Patrocínio Pai Landim, que é irmão do deputado federal Pai Landim. Não tem nada com essas pessoas. O governador é esse mesmo que está aí. Não tem nada com essas pessoas. O vice era o Wilson, que já foi governador, candidato a senador, está candidato de novo. Não tem nada. Quer dizer, isso é uma coisa que incentiva a transgressão. As pessoas ficam aí passeando, brincando, sorrindo, como se o dinheiro público não apresentasse absolutamente importância para ninguém. Agora, para mim, importa, porque eu pago impostos, pago energia. Combustível a mais aqui, nós temos 32% de tarifa do Estado no preço do combustível. Temos 29% do preço da energia elétrica. Isso me interessa, sim. E deveria interessar você também, que está me ouvindo agora. Isso é uma coisa que nos indigna, entendeu? E aí eles ficam brincando. Aquilo é um indignado, é um peixe. Não pode nem correr, porque tem as pernas mortas. Olha só, olha só. Cartegiane Oliveira, conosco aqui no programa Jornal da Cultura, primeira edição. Vamos falar sobre inteligência emocional. Esse é o microfone, tá, Cartegiane? Vamos falar sobre o evento que foi realizado no domingo, né, com a participação de pais e também de jovens. Como é que foi o evento, Cartegiane? Bom dia! Muito bom dia, Tony. Bom dia, telespectadores. Foi um sucesso, Tony. Foi um sucesso. Maravilha, maravilha. Tivemos, recebemos jovens que saíram do nosso treinamento, do Intelecto Team, realmente grandes líderes. Líderes, exemplo de comprometimento, de união e de ação. Foi um resultado, assim, magnífico. Por quê? Porque nós fizemos essa junção do jovem com o pai. Esse elo que, em algumas famílias, estavam desgastados. Estavam até rompidos mesmo. Foi um domingo de muito esforço, de muito trabalho, de muita energia, mas também de grandes resultados. Você chegar ao término de um treinamento como esse, voltado para os jovens, e ver um abraço acalentador de um pai, uma lágrima no olho, e o pai vindo dar o feedback, dizendo, Eu nunca tinha visto o meu filho falar em objetivo de vida. Eu nunca tinha ouvido o meu filho falar em metas. E agora, ontem ainda, eu recebi um pai que foi me abraçar, foi mesmo no escritório, conversar comigo e dizer, olha, o meu filho veio negociar para mim uma mesada. E quando eu fui conversar com ele, ele me chamou no quarto e a cama dele estava arrumada. Tony, um simples gesto, já muda toda a percepção de um jovem. Jovens que têm sonhos e não acreditavam mais em seus sonhos, como a gente estava falando das redes sociais. Jovens hoje que estão esperando a próxima oportunidade para levar os amiguinhos. E é a história do, vou te contar, como você disse, você é inconformado com o que está acontecendo no Estado, no Brasil. Eu sou inconformado com o que eu vejo. E essa minha inconformação gera uma energia, energia essa que eu estou desprendendo para alcançar resultados, com o que está na minha mão resolver. Hoje, eu tenho essa mesma indignação que você falou, mas eu resolvi cair por um outro lado, começar a resolver a base, pois eu acredito, Tony, que a educação salva o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. A educação. E aí a grande brincadeira do treinamento, Tony, foi os pais chegarem um pouco mais cedo para receber os filhos e nesse recebimento tomarem um choque e participarem do treinamento. Ou seja, não só deixei meu filho, eu também vou fazer. E eles conduziram o filho nesse passeio. Enxergar o pai, vendo o filho nesse passeio, no treinamento, e a lágrima cair e dizer, ah, é possível. Isso não tem preço, Tony. Isso não tem preço. Muitos pais presentes? Muitos pais. Pais, a família em si, pais que levaram seus pais também, que são os avós, levaram outros filhos, e foi assim uma grande confraternização final. Nós fizemos algumas dinâmicas com esses pais, dinâmicas usando essa técnica, que é a programação neurolinguística, trazendo para o estado de consciência comportamentos que eles tinham e que muitas das vezes não sabiam que tinham. Ou seja, nós trouxemos para o estado de consciência. E aí você pode me perguntar, mas Cartegiane, num domingo só, você mudou a vida? Primeiro que não fui eu. A técnica usada, esses jovens e esses pais trouxeram para o estado de consciência. Isso é um fato. Eles passaram a ter consciência desses resultados. E aí, metaforicamente, essa caixinha de ferramentas vai sendo usada no dia a dia. Lógico que tem que ter uma continuidade. Como eu disse na entrevista passada, nós aprendemos as coisas através da repetição. E quando gera uma emoção. Instalou o programinha, já era. Não esquece jamais. E esses jovens vão praticar. O objetivo de vida é um documento que eles fizeram num papel grande, onde eles pregaram na parede do quarto. Ou seja, atingiu o objetivo de vida, vou cuidar para outro objetivo. Eles fizeram vários, vários objetivos. Fizeram objetivos futuros para daqui a mais seis, sete meses, final do ano, as notas. Passar de ano, que é o que eles querem. Eles querem também ter mais independência, mas querem também, tendo essa independência, ter mais deveres. Você ouvir de um jovem que ele quer ter dever é algo mágico, né? Porque o que é ensinado hoje é que só tem direitos. Ou seja, ele negociando, ele assume a posição de ter um dever. Nós temos, inclusive, aqui, eu não sei se eu trouxe esse trabalho, onde chama-se o Guia aos Jovens de um Novo Tempo. Mas, infelizmente, eu não estou com ele aqui. Eu gostaria, depois, de conversar com você para a gente trabalhar a edição deste guia dentro do seu projeto. e, logicamente, para ele ser distribuído aos seus jovens treinandos, né? Por quê? Porque esse guia, ele tem lá um capítulo especial sobre a questão de direitos e deveres. Nós observamos o seguinte, hoje, não só o jovem, mas as pessoas, de uma maneira geral, elas estão muito focadas nos direitos e não querem nem saber que tem deveres. E, lá na relação, a questão dos deveres é bem mais ampla e bem mais importante do que dos direitos, né? Claro. Com toda certeza. Fala um pouco sobre direitos e deveres. Do jovem. Do jovem. Nós temos uma dinâmica chamada zona de conforto. Nós começamos a colocar esses jovens dentro da zona de conforto. Dentro da zona de conforto, eu preciso mudar alguma coisa, Tony? Não. Tá bom. Mexe? Não mexe. Tá tudo bom, não tá? Agora, quando você... Tá tudo uma beleza, né? Tá tudo uma beleza. Não preciso mudar nada. Tá confortável? Não preciso mudar. E aí, quando nós abrimos esse estado de consciência nos jovens, que tira uma parte da zona de conforto. Por exemplo, perde o ano, perde o semestre, que foi o que a gente fez agora. Muda tudo. Os amigos, esses são os primeiros que vão embora. É porque eles passam. E aí, eu fico sozinho. Eu percebo que eu tenho que estudar mais. O meu pai vai pagar um professor particular, porque eu atrasei e eu não posso perder o ano. E quando eu percebo que eu tenho que fazer mais coisas, acordar mais cedo, estudar mais, perder as férias, eu começo a me preparar mais. E quando eu me preparo mais, chego no segundo semestre, eu tô com a minha zona de conforto ampliada. Mas eu tive que ampliar ela porque eu sofri uma ação. se eu já percebi que eu errei ou se o outro errou, eu aprendi com esse erro. Porque foi levado para o estado de consciência. E aí, eu alarguei a minha zona de conforto. E quando eu tenho a zona de conforto mais ampla, mais alargada, eu tenho condições de me virar em diversas situações. E isso eles aprenderam treinando na prática. Como eu disse, foi um treinamento forte. Tiveram momentos que lágrimas desceram. Mas o mais importante é que eles perceberam a possibilidade de antecipar situações. Isso para jovens de 11 a 15 anos é mágico. Eu tinha uma garotinha que para mim 10 anos, Eloá. A Eloá, Tony, ela me surpreendeu. Lógico que nós tivemos outros jovens que também surpreenderam. O exemplo do Felipe, que é o jovem de Barras. e o Celso. Celso que, na verdade, é neto de uma pessoa que eu admiro muito. Até um político que é o doutor Celso Barros. Meu amigo demais. E meu. O neto, o filho. Me surpreenderam muito porque fizeram também um combate de ideias. Um combate de ideias. meninos jovens de 11, 12 anos se confrontando com ideias. Se degladiando num combate que foi emocionante, Tony. Emocionante. De onde eu também tenho esse treinamento adulto. A gente também faz. Inclusive, vamos fazer agora em agosto no litoral do Piauí com os pais e com outras pessoas que também buscaram. Estão buscando o treinamento. Mas esse combate de ideias no adulto não me surpreende tanto como o do jovem me surpreendeu. Eles estudaram um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo do Spencer Johnson. Um livro riquíssimo de ideias também. Fantástico. Que pode surpreender muito. Inclusive, nós adultos. Que é um livro que nos coloca à frente. Nos faz pensar e ir à frente. E foi mágico. Como eu lhe disse, o resultado do treinamento para mim eu estou muito feliz. Porque o Intelecto Team para mim é uma criança que está sendo lapidada. no Brasil e agora no Piauí. Como é que chegou até você esse conhecimento? Eu venho estudando a PNL há muito tempo. Também fiz parte de outros institutos ao qual me orgulho muito em dizer. E essa vivência fora esses cursos nessa área de PNL essas minhas formações me fizeram apaixonado pelo elemento humano mesmo. Por essa transformação do conhecimento. Essa busca de acertar de aprender com os meus erros mas o mais importante aprender também com o erro dos outros. Porque quando eu me permito Tony aprender com o seu erro eu me permito a não errar. Pelo menos esse erro não. E me permito a melhorar a enxergar o que é bom a enxergar o que é positivo. Ora veja bem se eu tenho o mesmo peso de focar no negativo e no positivo e eu sei que o positivo me traz resultados melhores eu vou focar em que? No positivo. E a programação neurolinguística ela nos traz isso. Focar no que está na minha mão resolver agora. Nós estávamos mais ou menos antecipando esse diálogo nosso editorial hoje foi sobre isso. Diz bom dia a pessoa diz bom dia de que? Tem motivo para ser bom? Como é que pode? Quer dizer se você for reagir da mesma maneira você termina dobrando essa carga negativa. na verdade o que você tem que fazer é insistir para que seja realmente um bom dia tanto mostrando para outra pessoa tentando dobrar o positivo quanto reagindo e resistindo contra esse negativismo que às vezes se perpassa diante da gente. É Tony e o significado do bom dia o bom dia a pessoa está dizendo estou aqui o dia vai ser bom acredita e muitas vezes a pessoa já sai de casa acreditando que o dia não vai ser bom nós estamos criando um curso agora também até mesmo uma palestra nós estamos desenhando isso sobre a segunda-feira sobre a segunda-feira quantas pessoas vivem somente o final de semana eles ficam esperando passar a segunda terça quarta quinta vai faltando foro para viver o sábado e domingo aí quando chega sábado e domingo já diz assim ufa agora eu vou viver sendo que o dia é uma dave viver cada dia plenamente se eu vivo cada dia plenamente Tony quando chegar ao final dos 365 dias eu vivi muito eu não vivi apenas a metade do ano tem gente que quando chega no final do ano já diz assim meu Deus o ano já acabou não viveu e se espantou porque deixou só passando pelo ano deixou passar e não viveu então é exatamente isso que você está falando que é o que a gente vem buscando eu não sei se você já percebeu aí que está uma procura imensa por qualidade de vida uma prova disso são esses cursos de coach eu costumo brincar que tem mais coach hoje no Piauí do que gente né o Paulo está fazendo isso mas é quando a pessoa procura um curso de coach na verdade ela está procurando algo para si diferente diferente e quando ele percebe que algo é possível o que ele faz agora eu vou cuidar dos outros não é isso então é exatamente isso a gente está numa constante busca pela melhoria contínua e é isso que nós estamos buscando também ok eu quero agradecer ao Cartegênio Oliveira que é um experto em inteligência emocional nosso consultor aqui na área já estou aqui nomeando o Cartegênio consultor na área de inteligência emocional já estou virando sócio já está virando sócio aqui do nosso programa e vem a mais vezes é sempre muito bom a gente tem que ter esses diálogos sobre coisas boas porque é tanta coisa ruim a gente todo dia notícia e tudo tem e esse programa ele tem se notabilizado por uma coisa assim de mais de 90% da nossa programação são questões relacionadas à construção de novos momentos construção de novas vivências a mensagens positivas a fazer com que as pessoas possam construir no seu imaginário uma forma de resistir contra essa coisa ruim que está no Brasil hoje provocada não pela política mas pela sociedade por quê? porque o político ele é da sociedade a pessoa diz olha o indivíduo roubou milhões mas quando você observa tanto faz um milhão quanto um centavo é a mesma coisa é o mesmo ato talvez você não tenha que pagar o mesmo tanto mas é o mesmo ato e arca de antemão Tony eu já lhe faço um convite estamos aí nos dias 24 25 e 26 de agosto nós iremos ter o nosso no litoral do Piauí o primeiro intelecto líder training que também é um treinamento nessa área de inteligência emocional com PNL e eu lhe convido para você participar do treinamento e vivenciar o treinamento e depois lhe dar o seu depoimento depoimento sem dúvida estaremos juntos querido está anotado e vou programar aqui grande abraço cartejero obrigado a você obrigado a todos obrigado Tony foi um lindo passeio aqui também maravilha sem dúvida bom tchau tchau